Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Meetup Virtual da H2O, em parceria com a IBM Brasil. Obrigada por estarem com a gente aqui hoje para descobrir como que a parceria da H2O e a IBM Brasil potencializa e reduz barreiras na adoção da inteligência artificial e machine learning ao automatizar os principais processos de ciência de dados para reduzir drasticamente o tempo para criar modelos de IA. Meu nome é Bruna Smith, eu sou gerente de marketing aqui na H2O e eu vou começar esse encontro virtual apresentando um pouco dos nossos convidados. O Antônio Navarro, formado em física e engenharia com MBA em marketing, tem mais de 30 anos de experiência em tecnologia e inovação e atualmente atua como evangelista para soluções cognitivas na IBM. E o Alan Silva, que trabalha com a gente na H2O, vocês já devem conhecer ele. Ele é pesquisador e engenheiro de soluções com experiência em sistemas distribuídos e segurança de sistemas. Bom, antes de passar para o Navarro e o Alan, eu gostaria de avisar que separamos alguns minutinhos para perguntas e respostas no fim da Meetup. Então, vocês podem enviar clicando em perguntas, tá? E a gente vai fazer o possível para respondê-las. Então, Navarro e Alan, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Bruna. Prazer em estar aqui com o Alan, dividindo esse palco virtual, né? E podermos falar das soluções conjuntas entre a H2O e a IBM, principalmente focando o Brasil, né, Alan? Sim, sem dúvida. Essa parceria forte aí, América Latina, que a gente tem. Alguns casos de sucesso a gente trazer aí também, falar um pouco sobre eles, né? Eu acho que é muito importante aí para a gente poder fortalecer cada vez mais essa nossa parceria. Sem dúvidas. Excelente. Vamos passar para uma apresentaçãozinha. Está aparecendo a tela já? Já. Beleza. Vocês estão vendo que, logo no primeiro chart, a gente já tem aqui uma representação do quadrante mágico do Gardner, tá? Onde o Alan Silva está em destaque ali no quarto quadrante, como um cara visionário. E o Navarro aqui embaixo ainda, né? No primeiro quadrante, tentando comer bastante arroz e feijão para chegar até lá. Uma brincadeirinha? Hoje a ideia é nós mostrarmos a sinergia entre as duas companhias para trazermos uma solução de automação de machine learning automática para o mercado. Por que aconteceu essa parceria, né? Uma das coisas que se nota é que nós estamos vivendo uma avalanche de dados, né? E essa avalanche de dados, ela traz, além de muita complexidade, traz também oportunidade. Se por um lado é complexo a maneira como nós vamos tratar todos esses dados, a maneira como nós vamos conseguir extrair informação útil de todos os dados que estão sendo armazenados, por outro lado, ela é uma oportunidade excelente para podermos nos destacar dentro do nosso segmento de negócio. A possibilidade de você, a partir dessa avalanche de dados que você acumula, poder extrair valor que serve como benefício para o seu negócio final. Uma outra coisa que é inevitável para esse futuro é a maior pressão para entregarmos serviços instantaneamente. E mesmo nessa busca por visões através de dados, não é possível que a gente leve muito tempo para isso. E assim, essa parceria H2O que traz a automação do uso de machine learning para você extrair informações, extrair visões desses dados, com a aceleração de infraestrutura que a IBM propôs para as soluções da H2O, te ajuda a eliminar essa demora em demasia para obter resultados, para extrair visões dos seus dados. H2O que a inteligência artificial está transformando a indústria é inegável. Hoje vocês veem que os principais órgãos de pesquisa, as principais empresas da área trazem bastante informação sobre isso. Por exemplo, o Forrester dizendo que E.A. é a aplicação que mais cresce no planeta, os 300% de aumento do gasto das empresas ano a ano com inteligência artificial. A Indeed dizendo que a demanda por talentos de E.A. está em ascensão. E aqui é um grande problema, nós temos um apagão ainda de skill, uma necessidade de formar pessoas, e é onde o driverless da H2O cai muito bem com a automação desse skill para uso do machine learning. A ServiceNow indicando que 9 entre 10 CIOs planejam utilizar machine learning nos próximos anos. Então as empresas estão se preparando para adotar essa inteligência artificial em alta escala. Assim, era inevitável que nós tivéssemos a união de duas empresas como a IBM e a H2O, dois líderes em inteligência artificial procurando trazer soluções diferenciais para seus clientes. Alan, eu passo esse slide para você, meu amigo. Perfeito, muito obrigado. Então falando um pouco aqui de H2O, até para o nosso público que não conhece ainda, que está nos vendo H2O pela primeira vez, contar um pouco da missão da H2O, porque isso é muito importante, porque influi diretamente em como a gente pensa na construção das nossas ferramentas para auxiliar os cientistas de dados e todas as pessoas que querem trabalhar com inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, qual que é a ideia aqui da H2O, a principal ideia? A nossa principal ideia, o que a gente costuma evangelizar bastante, é a questão da democratização da inteligência artificial. E como que a gente costuma fazer isso? Como que a gente quer fazer isso? Como que a H2O pretende fazer essa democratização da inteligência artificial? Através de uma cadeia de confiança com as empresas, então ajudar as empresas a aplicarem os seus casos de uso e os seus problemas, implementarem esses problemas através de frameworks e através de aplicações como o Drivelers AI e até mesmo o H2O3, que é o nosso framework open source, de forma simples, intuitiva e conseguindo nivelar o conhecimento entre os diversos níveis, tanto dos cientistas de dados, quanto também para as pessoas que são analistas de negócios e coisas do tipo. Em questão à comunidade, porque o que acontece? Nós nascemos, o nosso primeiro framework, que foi o H2O3, nós nascemos a partir da cultura open source. Então, a gente acredita muito que a cultura open source, ela ajuda a semear essa questão de comunidade, a criar uma comunidade, a criar um vínculo de confiança entre as pessoas, para que a gente consiga criar soluções inovadoras, tanto no ramo de aprendizado de máquina, quanto inteligência artificial, e consiga compartilhar e gerar e captar essas ideias vindas de fora também, de outras pessoas, abraçando e assim tornando o processo de democratização de forma com que ele cresça de forma simples e orgânica. E também contribuir com diversas causas sociais, com causas humanitárias, que nem a gente tem diversos trabalhos com universidades, trabalhando com construção de modelos de aprendizado de máquina e inteligência artificial dentro dessas causas que ajudam o ser humano, que é onde a gente acredita e que realmente tem o valor e vale o esforço de você aplicar inteligência artificial e machine learning. Pode passar, por favor. Então, o que acontece? Devido a esse reconhecimento, Então, aqui, como o Navarro até brincou no início, a gente somos considerados como empresa visionária, no campo do quadrante do Gartner, que acaba sendo um quadrante bem importante quando as empresas vão buscar referências de soluções e ferramentas. Então, o que acontece? Dentro desse campo de ciência de dados e aprendizado de máquina, plataformas para se desenvolver modelos, dentro disso, pelo Gartner, nós somos considerados visionários. Então, contando um pouquinho, o que acontece? Em um processo clássico de ciência de dados, quando você vai fazer a criação de modelos de ciência de dados, o que você tem que considerar? O primeiro fator é o seu dado. Então, como você vai trabalhar com esse dado? De onde eu vou extrair esses dados? Quais são as minhas fontes de dados? Então, você tem o primeiro processo de integração de dados, que é onde, justamente, você vai trazer esses dados. E a questão também de como eu vou formatar esses dados para que eles possam ser consumidos a partir de um modelo. Ou seja, como eu vou criar a minha tabela de variáveis que vai servir como alimentação para esse modelo. Então, todo esse processo de qualidade de dados, transformação, a questão de criação ali do processo de feature engineer, que é onde eu extraio as características de cada uma das variáveis, faço conjuntos de variáveis para entender e ter um resultado melhor em cima desse conjunto de dados e a construção do modelo em si, até o resultado final. Pode passar? Tem mais um, por favor. Eu vou fazer, eu faço dentro do Drivelers AI. O que seria o Drivelers AI, então, em resumo? Seria a nossa plataforma de automated machine learning, ou AutoML, como a maioria conhece, que faz justamente, que tem justamente todos esses requisitos básicos de transformações, você gerar qualidade dos seus dados, você fazer o modelamento ali, você ter essa sua, trabalhar o seu conjunto de dados, você conseguir fazer a construção e criação do seu modelo de forma automática, aplicando regras e transformadores e scores, todos desenvolvidos pela H2O, em um processo também que usa inteligência artificial, a gente costuma falar AI to do AI. Por quê? Porque a gente costuma usar um processo de algoritmos genéticos, aplicação de algoritmos genéticos para gerar esses modelos otimizados, tá? E a partir desses modelos otimizados, onde vão ser aplicadas essas técnicas de feature engineering e todo esse processo de construção, de assembling, que é a junção das melhores características de cada modelo que eu tenho, por exemplo, se eu tenho um LightGBM, eu tenho um XGBoost, eu tenho outros modelos que eu posso utilizar também, ele junto tem de melhor, de características desses modelos, e acabo aplicando, através desse processo de algoritmo genético, e gerando o modelo, justamente por ser um método otimizado, que vai ter o melhor fit, vai ter a melhor solução ali para você trabalhar. É nisso que se prontifica esse conceito de automated machine learning. Pode passar, por favor. Então, justamente, indo mais adiante, acho que, passa só mais um, Naval, que aí eu acho que fica bem assim, pode, pode, só mais um. Isso, que aí eu acho que fica bem completo. Então, indo mais a fundo nesse, em como que funciona, como é o funcionamento do Drivers AI, a gente indo mais nas entranhas do produto. Então, o que que eu tenho, tá? Eu tenho ali o processo de ingestão de dados, através de, onde você pode inserir esses dados diretamente na ferramenta, quer seja, o upload de dados básicos, como, por exemplo, eu subir arquivos CSV, TXT, XLS, PDF, hoje, com a versão mais nova, que faz classificação e reconhecimento de imagens de forma nativa também, eu consigo subir imagens também nos formatos PNG, JPEG e GIF, para poder fazer essas classificações e reconhecimento de imagens, tá? Assim como eu também posso ter diversas outras fontes de dados, suponha que você tenha, como aqui, a gente está falando de IBM, você tem uma base DB2, onde você quer trazer, criar o seu sample a partir do DB2, você tem conectores diretos na própria ferramenta de onde você consegue consumir esses dados do DB2, ou suponha que você quer consumir de uma outra base transacional, como Oracle, SQL Server, ou Postgres, ou o que quer que seja, você também tem conectores para fazer isso, ou, suponha que você tenha um lake de dados dentro da sua companhia, onde você suporta Hadoop, você está usando Hadoop, a gente consegue também consumir esses dados diretamente a partir do HDFS, que é o sistema de arquivos do Hadoop, ou então a partir de, por exemplo, se você tem uma tabela em Hive, que é o principal storage ali, para você poder conseguir trabalhar com essa questão de relacionamento entre tabelas dentro do Hadoop, você também consegue consumir dados a partir dessas tabelas de Hive. Ou, por exemplo, suponha que você tenha um objeto em uma cloud, quer seja Amazon, ou um Google, ou Microsoft, e você quer consumir dados desse web storage ou de um objeto S3, ou de um object store, você também consegue carregar esses dados a partir daí e trazer isso para que eles sejam tratados dentro do Drivelers AI. Outra coisa muito interessante, muito importante, que é o passo dois aqui do Drivelers AI, é, o Drivelers AI, ele te dá um ferramental para que você consiga ter exatamente uma ideia de como que você vai fazer para trabalhar com esses dados. Qual que é o melhor tipo de manipulação desses dados? Através de visualizações, onde você consegue já compreender se você tem algum outlier, você vai ter gráficos disponíveis onde você consegue entender se você tem um outlier nesse seu conjunto de dados, ou se você, por exemplo, através de criação, de visualização de gráficos de correlação, você consegue entender se há uma correlação forte ou fraca entre as variáveis que você tem dentro desse seu conjunto de dados, e assim você consegue fazer, através disso, você consegue ter um entendimento dos seus dados para quando, no processo de criação dos seus modelos, você chegar e conseguir parametrizar de forma eficiente, simples, e até mesmo, se necessário, poder excluir algumas variáveis para que você possa focar o seu processamento, o treinamento do seu modelo de forma simples e de forma efetiva. E com isso, o que acontece também? Justamente, você, depois, você tem o que a gente chama de módulo de interpretabilidade, que é o quê? Seria a aplicação de técnicas matemáticas e estatísticas, como K-Line, Shapley, árvores de decisão e tantas outras, onde você consegue entender qual que é o porquê o seu modelo tomou aquela determinada decisão ou você consegue também explicar de forma simples para a sua equipe técnica, através dessas visualizações gráficas, como que é o funcionamento do seu modelo a partir de um determinado dataset carregado ou outras coisas do tipo. E com isso, você consegue construir um pipeline completo de Machine Learning, porque o que acontece? Logo após a finalização do modelo, do treinamento do modelo, ele já vai estar pronto e disponível para você poder utilizar e consumir esse modelo em tempo real, quer seja, através de um REST Server via JSON ou então embarcar esse modelo dentro das suas aplicações ou até mesmo dentro do seu data lake através de uma UDF no Hive e assim por diante. Então, existem N formas de você depois facilitar esse processo de deployment do seu modelo onde a ferramenta acaba sendo ajustável e aplicável ao ambiente que você tenha o seu ambiente desde o mais simples ao mais complexo a gente consegue adaptar essa criação de modelos esse framework para dentro da sua arquitetura de forma simples e de forma fácil. Inclusive, eu até recomendo quem está vendo esse vídeo pela primeira vez e está curioso em conhecer mais sobre o DriveWare's AI fazendo um pouquinho de propaganda no nosso canal do YouTube existem várias apresentações inclusive eu já em etapas passadas fiz uma apresentação completa sobre o DriveWare's AI e todas essas funcionalidades então quem quiser ver lá está totalmente disponível lá para poder após essa apresentação ou até mesmo no fim de semana que vai estar lá com a família e tal é uma boa programação para poder ver o funcionamento do DriveWare's AI pode passar na aula Sucesso de Netflix né Alô? É Sucesso de Netflix Bom e como a IBM entra nesse conjunto principalmente com uma infraestrutura acelerada como vocês viram o DriveWare's AI ele permite que você automatize boa parte do trabalho do cientista de dados aquele trabalho mais maçante aquele trabalho mais robotizado e com isso se você tiver uma infraestrutura que te traga uma grande vazão desses dados que te traga uma grande velocidade de processamento desses modelos você vai conseguir também trazer resultados de forma muito mais rápida como a gente vai mostrar alguns casos de clientes daqui a pouco a IBM é uma empresa que há muito tempo tem trabalhado fortemente em trazer a infraestrutura do século 22 voltada para inteligência artificial nós começamos lá atrás com o Deep Blue aquele supercomputador que jogou xadrez com Kasparov em 1997 trazendo o primeiro exemplo de um processamento paralelo analítico aquele servidor que jogou as partidas de xadrez com Kasparov ele foi criado especificamente para o desafio e depois ele foi desmontado e voltou para laboratório mas o Deep Blue acabou se tornando um supercomputador uma linha de supercomputadores que foi utilizada bastante no mercado 2011 a IBM estava fazendo 100 anos e ela quis mostrar para o mercado o que viria para os próximos 10 e ela falou bom vamos mostrar aquilo que a gente tem em desenvolvimento com produtos que dessa vez sejam produtos de linha comercial comum foi criado o supercomputador Watson ele participou de um programa televisivo chamado Jopari nos Estados Unidos que era um tipo show do milhão do Silvio Santos onde o supercomputador competiu contra os principais campeões desse programa desse programa de perguntas e respostas era a primeira visão daquilo que se chama de entendimento de linguagem natural trazida através de uma máquina ao invés do servidor simplesmente pegar um programa e executar ele transformava o entendimento da linguagem falada num grande mecanismo de busca para trazer informação num tempo menor que o cérebro humano conseguia fazer através dos seus principais campeões tem muita informação disso no YouTube também até com a íntegra desses programas mas o grande ponto aqui é que além dele ganhar o show do milhão digamos assim e esse dinheiro ter sido doado para pesquisa de cura do câncer a IBM mostrou para o mercado que ela tinha uma excelente plataforma para análise profunda de dados para trabalhar com algoritmos e isso evoluiu dentro de um consórcio colaborativo de desenvolvimento onde participam hoje mais de 300 empresas como Google NVIDIA Melanox e outras e desse consórcio de desenvolvimento colaborativo saíram dois dos maiores supercomputadores do planeta se não me engano hoje segundo e terceiro lugar que era o Summit e o Serra em 2018 Deep Learning Computação Heterogênea já chegando na ordem do Access Scale com clusters de servidores criados nesse consórcio colaborativo acelerados por GPU onde com 2Us a gente consegue chegar na ordem de 40 Terafops num único servidor 2Us então foi um avanço bastante grande para a supercomputação e logicamente a inteligência artificial do ponto de vista de infraestrutura ela se aproximou muito da supercomputação hoje os servidores que processam os principais algoritmos e mecanismos de inteligência artificial são os mesmos que processam as aplicações que utilizam High Performance Computing no mercado falando um pouquinho mais sobre esse nosso servidor e é aqui que é onde nós temos a nossa oferta focada para o H2O são máquinas de apenas 2Us nós temos ali dois sockets processadores que chegam a 40 cores esses 40 cores trabalham com até 4 virtuais CPUs ou 4 threads simultâneos chegando a uma capacidade total de até 160 threads em apenas 2Us mas além disso são máquinas que tem uma grande capacidade de memória RAM e uma grande capacidade de processamento em GPU nós usamos aqui GPUs da NVIDIA as GPUs V100 ou as GPUs T4 temos uma linha também com GPUs P100 o fato é que essa plataforma ela tem alguns diferenciais que permitem que você atinja uma capacidade de processamento por exemplo com o TensorFlow 2.3 vezes maior do que com servidores x86 de mesma capacidade CAF 3.7 vezes mais Finder 3.8 vezes mais o IDC acredita firmemente que os dias de computação homogênea nos quais você tem uma arquitetura apenas com CPU acabaram e é aqui que entra justamente esse processamento heterogêneo parte do processamento em CPU parte do processamento em GPU trazendo todo o diferencial para a performance das suas aplicações falando sobre o desenho desse servidor ele trabalha com os processadores Power9 da IBM são esses processadores que eu disse para você que em dois sockets a gente pode chegar até a 160 threads simultâneos mas eles tem também vias de aceleração para comunicação o NVLink 2.0 que existe hoje é fazendo comunicação entre GPUs da NVIDIA em x86 no Power9 ele foi integrado ao processador então nós temos um NVLink que conecta as GPUs diretamente ao barramento do processador bus PCI geração 4 CAP 2.0 que também me permite conectar alguns mecanismos como storage flash da IBM diretamente ao barramento do processador sendo visto pela CPU não como uma área de armazenamento mas sim como storage mas sim como armazenamento e memória bus PCI geração 4 foi a primeira arquitetura a trazer isso para o mercado enfim uma arquitetura desenhada para dar vazão a informação a fazer processamento de algoritmos de maneira extremamente rápida sobre o NVLink que eu falei para vocês essa é uma interconexão de alta velocidade entre GPUs que a NVIDIA trouxe para o mercado hoje em x86 ou em ARM toda a comunicação das GPUs é feita através de bus PCI e em função disso você acaba tendo um gargalo de transferência de informação de memória RAM para GPU como vocês devem saber a memória das GPUs elas são memórias limitadas chegam até 32 apenas 16 ou 32 giga e você tem modelos que tem uma gama de necessidade de troca de informação muito maior e ela acaba trafegando pelo bus PCI e concorrendo com todo o restante que está trafegando dentro do servidor com a arquitetura Power9 o que nós fizemos dentro daquele consórcio colaborativo foi trazer o NVLink para dentro da CPU então você não faz a comunicação memória RAM GPUs através de bus PCI mas sim através de um bus de alta velocidade nós temos um exemplo que mostra claramente um comparativo de uso de determinados algoritmos entre x86 e Power quando você consegue carregar toda a informação para dentro das GPUs elas se equiparam mas no momento que eu preciso buscar informação na RAM no x86 você vê claramente o tempo de espera maior para a informação ser carregada dentro da GPU e esse tempo é o que nós eliminamos com esse NVLink e com isso você consegue taxas de transferência de 5 a 12 vezes maior do que você conseguiria via um bus PCI em geração 3 tradicional juntamente com o driverless o que isso me traz de potência bom em termos de hardware a gente consegue entregar até 4TB numa máquina de 2Us 2.6 vezes mais RAM do que a maioria dos x86 convencionais muito maior taxa de transferência de I.O. 9.5 vezes maior e 30 vezes modelagens mais rápidas dentro do power quando eu transfiro isso para H2O o que ele me permite ingestão de dados dentro da GPU até 2 vezes mais rápida engenharia de recursos ou feature engineering até 1.5 vezes mais rápidas e as famosas séries temporais até 5 vezes mais rápidas é portanto um servidor preparado para essa velocidade no tratamento dos algoritmos se o H2O driver se permite automatizar e criar muito mais modelos de forma mais rápida já que permite trabalhar na preparação dos dados enquanto os modelos estão sendo testados e computados qual seria o melhor resultado esse é o servidor que te traz a velocidade para que esses modelos sejam tratados o mais rapidamente possível Alain vamos falar agora de alguns clientes algum caso de sucesso sim é importante né é isso aí é muito importante freitar isso aí na parceria em comum né um deles fica aqui no Paraguai é o Banco Vision é o maior banco privado do Paraguai com cerca de 400 mil clientes ou um terço da população né Alain os desafios principais deles era justamente trabalhar com modelo pelo menos o desafio inicial que permitisse fazer a análise de crédito dos seus clientes de forma muito mais rápida quer colocar alguma coisa aqui Alain não sim eles ainda continuam sendo um cliente nosso em conjunto tanto IBM quanto H2O e assim é um cliente de muito sucesso e eles estão tão felizes com a solução que o que começou com um modelo hoje ele já tem seis modelos em produção tá eu não posso abrir todos os modelos que eles têm aqui até por questões óbvias né mas e a intenção até por roadmap deles é expandir para mais uns seis sete modelos aí expandir a questão de licenças que eles têm sobre o Drivers AI com o Power também então eles estão bem felizes com a solução e bem felizes bem contentes com os resultados que a solução vem trazendo porque antes eles costumavam fazer todo o processo ali de forma manual e artesanal e eles conseguiam ganhar muita robustez e desempenho e agilidade no desenvolvimento também e trino dos modelos usando essa dobradinha aí mas nada melhor do que a gente ouvir o cliente falar sobre isso também né Alain e nós temos um vídeo aqui o som do vídeo está em espanhol infelizmente vocês não vão ouvir mas nós temos as legendas ele é bem curtinho mas é bem interessante palavras do próprio cliente sim é até frisando esse é inclusive é o principal é o nosso principal champion lá tá é o Alejandro Dias ele é um dos principais cientistas de dados dentro da do Vision Bank e até hoje ele ainda nos apoia em todas as iniciativas tanto com Drivers AI quanto outras soluções H2O que a gente está utilizando lá também estamos começando a utilizar e tudo dentro dessa plataforma e o mais inteligente e interessante né Alain é que eles já eram clientes da IBM com Power já eram clientes da H2O mas ainda não tinham feito o merge e quando eles fizeram o resultado foi fantástico né aí agora não querem mais abandonar na verdade querem expandir as licenças é um trabalho bem bacana que a gente fez com eles em relação a utilização do Drivers AI todo esse conceito lá e uma coisa bem interessante é o que ela vai falar agora sobre modelos né são 80 modelos 20 experimentos 1.600 experimentos no total é coisa que só uma tecnologia que aplica AI para fazer AI que permitiam inclusive até tem uma apresentação recente que a gente fez com eles tá está em espanhol mas acredito que seja de compreensão da maioria para quem quiser ver e entender mais esses casos de uso a fundo no nosso youtube também na nossa página tem uma apresentação com eles eu vou colocar uma coisa interessante que ela coloca durante a apresentação é que alguns modelos demoravam até um mês para ficarem prontos né Alan e agora eles conseguem fazer em duas horas e quando você pensa que o skill de um cientista de dados é algo ainda raro no mercado extremamente caro o que se consegue fazer aqui é justamente trazer ferramentas para que ele consiga ser muito mais eficiente né ele vai conseguir gastar a maior parte do tempo dele na análise dos negócios na análise dos dados e não em processamento de algoritmos para tentar ver qual trará o melhor resultado toda essa parte automatizada e criada em alta velocidade através das nossas soluções e eu acho que você levantou um bom ponto aí Naval porque o que acontece muitas vezes quando a gente fala de automated machine learning ou auto ML a pessoa pensa que a tecnologia vai substituir o cientista de dados o que não é verdade na verdade a plataforma é uma plataforma auxiliar que ela vai permitir na verdade com que o cientista de dados concentre os seus esforços em analisar o caso de uso do que ficar por exemplo gastando o seu tempo que ele teria para fazer essas análises tendo que desenvolver modelos desde o zero e ter que desenvolver todas essas técnicas que já vem automatizadas e na box na ferramenta outro ponto interessante foi a evolução que eles tiveram eles não entraram de cara já no produto eles são utilizando a quarta geração dentro do banco de ferramentas de inteligência artificial começaram com R partiram para o R com H2O open source depois Python com o driverless que é a solução atual de onde eles estão retirando muito valor e vejam que boa parte do trabalho que eles têm informação de dados está em banco de dados IBM ou até vindo de fontes open source nela sim eles têm um lago de dados lá dentro mas eles utilizam fortemente as soluções da IBM e outras soluções também para fazer tratamento e preparo dos dados eu tive a oportunidade de assistir uma das apresentações do Alejandro e o que ele colocava é que o que eles aprenderam como lição automação do processo de data science ela reduz o tempo de treinamento e aprendizagem ou seja custa menos dinheiro para a empresa porque o cientista consegue ser o cientista de dados consegue ser muito mais eficiente ele vai focar naquilo que é importante e trazer os modelos para a utilização e produção de uma maneira muito mais rápida e o outro acho que é um dos principais pontos do H2O Driveless na minha opinião que é a documentação a interpretação dos resultados não é uma caixa preta você não entra com o A sai com o B e não sabe o que aconteceu no meio ele te traz a interpretação de porque ele chegou naquele resultado final que te permite ter toda essa documentação pronta e elimina um grande tempo do cientista de dados também de ter que criar a documentação para o modelo que ele criou e um fato muito curioso nisso que eu acho até uma é que pouca gente conhece uma história interna da H2O em relação ao nosso nossa ferramenta de autodoc e que a gente inclusive iniciou o desenvolvimento dentro do Driveless AI e depois até passamos estendemos ela também para hoje para o H2O3 quando você tem a licença de Enterprise Support é que ela foi inclusive um requerimento um requisito do Vision Banco porque eles tinham essa necessidade de documentar fazer documentação técnica dos seus modelos a ideia foi tão legal foi tão boa que a H2O escutou e implementou essa ferramenta implementou essa solução e hoje é um dos principais diferenciais também inclusive dentro da ferramenta e é um ponto legal de se levantar da H2O também a H2O ela sempre está atenta ela sempre escuta os clientes inclusive vários clientes fazem sugestões de features e coisas do tipo a gente tem isso também tem uma área aberta no nosso suporte onde o cliente ele pode chegar e fazer sugestões até para a gente inserir na ferramenta com essa visão de facilitar a utilização ali para o cientista de dados para o usuário da ferramenta então somos todos ouvidos aqui para também sugestões de soluções sugestões de situações onde está dificultando a utilização do produto para que a gente possa fazer melhorias dentro do produto e assim atender a todos os nossos clientes perfeito outro caso bastante emblemático também é a Paypal uma das empresas que fazem transações eletrônicas num número infinito e com o driverless rodando na plataforma IBM AC922 eles superaram por exemplo o resultado de 10 anos de conhecimento especializado em feature engineering eles aumentaram a curacidade do modelo deles de detecção de fraudes de 0,89 para 0,947 6% vocês vão falar 6% mas 6% dentro da quantidade de transações que passam pelo Paypal é um negócio fantástico resultados seis vezes mais rápidos com os servidores power acelerados por GPU usando H2O do que a solução de infraestrutura anterior que eles possuíam quer comentar algo Alain? não pode passar acho que esse aí não tem nem o que falar você ter um feature de 94% não tem nem o que completar os números ali dizem tudo e é importante aqui a gente frisar que apesar dos três exemplos que eu trouxe serem exemplos da área financeira a solução H2O Drive serve para qualquer segmento de indústria onde você queira através de machine learning fazer interpretação de dados sim sem dúvida é bem importante o último caso que a gente tem aqui é justamente o tarreta naranja e esse eu deixo para você Alain esse aí é um outro caso de sucesso bem bacana inclusive assim é um caso onde realmente a parceria é uma parceria de sucesso porque é uma é uma companhia é uma empresa que está situada em Córdoba na Argentina está na cidade de Córdoba e eles trabalham principalmente com emissão de cartões para 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 os seus clientes e tudo no que tange a controle de fraudes predições e toda todo esse segmento que é necessário criação de modelos para cartões de para cartões é eles implementam todo tudo isso dentro da solução dentro do driver's AI rodando na plataforma Power inclusive um outro fato muito interessante porque é esse até foi o meu primeiro patch para uma solução da H2O inclusive onde eu pude contribuir porque eles tinham uma necessidade de fazer o deploy dos seus modelos porque o driver's AI dentro dele ele tem uma uma feature onde você consegue já fazer o deploy de modelos diretamente no no Lambda da Amazon ou seja ele já já se encarrega de criar depois após o treino definido já você com um simples clique você já consegue ou você instancia para uma zona de servidores REST uma arquitetura de servidores REST que você pode ter dentro da sua dentro da sua casa ou você pode chegar e você pode fazer o deploy desse modelo com um clique de botão para essa para esses serverless da Amazon criando um Lambda da Amazon antes para Power a gente não tinha essa solução justamente por um feature request da Tarreta na Areia a gente foi lá fomos desenvolvermos pude contribuir com isso também e hoje eles têm a gente estamos ajudando eles ali no processo no processo contínuo de criar essa esteira de produtização de modelos de machine learning já estamos ali na última fase de deploy de modelos totalmente com sucesso inclusive é um cliente que até veio pedir eu tive uma reunião recente com eles na última semana eles vieram pedir e falaram Alan traga os seus especialistas dentro da H2O porque a gente precisa definir o nosso roadmap para a construção de novos modelos eu quero explorar ainda mais a ferramenta então me traz o pessoal para contar o que vocês têm feito para a gente poder entender e poder expandir ainda mais a ferramenta então assim posso considerar como um caso de sucesso dessa parceria porque conto fortemente com a ajuda da IBM nesse caso com o Mariano o Julian toda a equipe e o time da IBM Argentina também para ajudar a gente nessa parceria e estamos fazendo um excelente trabalho com eles é um cliente também muito satisfeito muito feliz com o nosso atendimento e os números mostram que é um grande cliente número 1 em emissão de cartões de crédito mais de 9 milhões de cartões emitidos mais de 5 milhões de clientes realmente bem bem interessante a dimensão dessa empresa sim bem significativo os números deles são totalmente significativos e a quantidade de processamento também de transações que eles têm porque a gente acompanha isso acaba acompanhando o dia a dia deles acompanhando direto mesmo por eles estarem principalmente por estarem em uma cidade que ok é a maior cidade assim em termos comerciais econômicos acaba sendo Buenos Aires mas Córdoba ali também por eles estarem em Córdoba eles têm uma grande distribuição ali diária dentro da da Argentina então é um cliente super importante para a gente é um cliente que inclusive eu confesso que eu até tenho um carinho especial pela Nareja mas assim tem uma certa coisa porque eu também aqui para a América Latina eu faço a parte de Customer Success e eles foram inclusive eles e a Mutual foram os primeiros clientes que como essa função de Customer Success eu tive que ir ali tive que entender os problemas deles e acabar ajudando eles a resolver esses problemas latentes que eles tinham então acaba sendo até um cliente bem importante para a gente nesse quesito também uma coisa interessante que eles colocaram num evento conosco em relação à plataforma de hardware é que o driverless nem todos os algoritmos rodam em GPU alguns ainda precisam rodar dentro da CPU e aí quando você tem uma CPU com alto poder de processamento paralelo ou quando você tem uma conexão como o NVLink que te permite carregar dados rapidamente para a GPU você consegue ter um diferencial de performance para o driverless que é muito impressionante não sem dúvida porque o driverless o que ele vai usar ali é quesito threads quesito criação de processamento então quanto maior o encurtamento quanto maior o encurtamento do seu caminho quanto menor atrito você tiver ali no seu caminho na verdade é mais rápido vai ser o processamento então se você como a plataforma permite você ter esse buzz de comunicação direto ali através de funções estabelecidas no processador com certeza acaba ficando você tornando o caminho ali o tráfego muito mais rápido não tem nem como comparar está auxiliando bastante bom era isso que nós queríamos mostrar hoje para vocês dessa integração da IBM com o H2O a IBM também é a empresa que comercializa o licenciamento do H2O para o Brasil e de formas que a gente tem como entregar toda a solução contato do Alan está aqui contato do Navarro também com o LinkedIn para quem quiser me acessar e seguir e a gente agora abre para perguntas e um bate-papo né Alan sim sim obrigada Alan obrigada Navarro obrigado vamos ver o que que entrou aqui para a gente de pergunta o Rodrigo está perguntando sobre o entendimento do negócio a definição do escopo como foi feito eu imagino que ele estivesse falando porque essa pergunta foi enviada quando vocês estavam falando do case do visual então vocês tem uma média de como que é feito esse escopo qual o tempo total de duração do projeto você tem um pouco vocês podem dar alguns insights em relação a isso pode começar se você quiser na verdade depende muito da necessidade do cliente o que nós fazemos em conjunto é analisar o que ele tem de formas a planejamento de dados e a partir daí buscarmos trabalhar com a solução o que a gente poderia fazer através de machine learning quantos modelos seriam criados em função de necessidade de negócio o planejamento geralmente se faz em função de problemas e necessidades de negócios que você pode resolver através de dados o que a gente oferece são as ferramentas que vão permitir que você faça essa transformação de dados em informação de uma maneira muito mais rápida mas é um trabalho que a gente faz a quatro mãos de consultoria inicial da venda né Alan sim sem dúvida entendimento da solução ali como um todo quais são os casos de uso que o cliente quer utilizar porque normalmente o cliente ele não vem com a decisão de um único caso de uso na verdade justamente por essa flexibilidade que o Drivers AI dá ele vem com diversos casos de uso e a gente acaba selecionando fazendo um planejamento entendendo um pouco os dados que ele tem ali para poder consumir essa tabela de variáveis dele e através disso a gente começa a construir todo esse processo de criação e treinamento dos modelos para um futuro deployment em produção perfeito está ótimo a gente recebeu outra pergunta aqui empresas que queiram testar o H2O em Power como que elas devem proceder excelente pergunta nós estamos aqui justamente para isso podem entrar em contato tanto com o Alan como comigo nós temos infraestrutura hoje para dar acesso remoto aos clientes principalmente nesse momento de pandemia e esse é muito bom o acesso para testes é gratuito e a gente ajuda com os primeiros passos na utilização da plataforma interpretação de dados são máquinas que estão dentro de um ambiente não virtualizado ou seja você vai ter plena utilização daquele servidor mas em algumas situações inclusive se for necessário para a empresa por confidencialidade etc nós podemos inclusive colocar uma máquina dentro dessa empresa baixa a solução o licenciamento temporário e faz o uso dos primeiros passos em conjunto está ótimo obrigada Navarro o Percival está perguntando se a máquina também é oferecida na IBM Cloud nós temos vários clouds hoje onde você pode fazer o consumo desse serviço servidor com a solução da H2O então nós temos escolhas de parceiros de cloud que oferecem a solução em conjunto que pode ser escolhida de acordo com a necessidade do cliente localidade física e etc está ótimo essa aqui é mais para o Alan Alan qual é a complexidade de colocar o modelo feito pelo driverless AI em produção essa aqui é um pouco mais técnica tá bom tranquila essa é super na verdade é super tranquila porque o que acontece justamente a gente tem um formato que a gente chama de mojo que é o nosso formato em objeto para você poder ter o seu modelo ali compilado e você ter diversas interfaces de acesso e esse formato ele permite com que você consiga fazer o deploy de forma dinâmica desde a partir do momento que você terminou o seu treino o seu processo de treinamento do modelo você já tem ele pronto para poder fazer esse deploy ele já automaticamente gera esse mojo você consegue ou você baixar ele e coloca ele embarca ele dentro das suas aplicações ou consome ele através das suas aplicações por chamadas de API onde você tem tanto via R quanto Java ou escala ou via Python e como o nosso modelo dentro que é o nosso objeto do modelo treinado que é o similar ao Pico é um modelo nosso então a gente compila esse modelo até por questões de otimização e questões de desempenho a gente compila ele em C++ e a gente fornece também uma interface dentro desse seu modelo compilado desse mojo compilado onde você consegue por exemplo fazer as chamadas suponha que você tenha uma outra linguagem dentro do seu parque e você quer fazer o scoring através dessa linguagem fazer as chamadas como por exemplo você tem um .net ou você tem um Julia ou algo do tipo e você quer fazer a chamada essa interface em C++ permite com que você faça o binding e consiga fazer essas chamadas então com isso o que a gente acaba ganhando você acaba adaptando o seu modelo nas diversas arquiteturas que você vem a ter dentro do seu parque quer você queira embarcar diretamente para um consumo fazer um scoring em batch via o seu data lake em Hadoop ou então se você quer fazer chamadas através do Spark você também consegue ou então se você quer simplesmente pegar o modelo botar ele para consumo através de um REST server você já automaticamente consegue fazer isso através de chamadas JSON então é totalmente customizável totalmente simples de se fazer esse processo de deploy através desse formato que a gente tem eu queria até fazer um complemento aqui Alan se me permite vi que na audiência nós temos alguns clientes IBM tanto de Unix AIX quanto de IBM AI e é justamente esse mojo que é um mecanismo para que a gente possa também utilizar dentro desses ambientes os modelos criados e gerados através do driverless temos toda a integração para que os nossos clientes possam tirar proveito dessa solução o que é legal e que vale frisar aqui é aquela questão a H2O é propriamente uma empresa de ciência de dados então todos dentro eu não gosto muito de usar esse termo mas todos dentro da H2O os técnicos nós temos total conhecimento somos considerados cientistas de dados então o que acontece entendendo as dores do cientista de dados e queira ou não uma das principais dores quando você fala de um projeto de aprendizado de máquina de você criar um projeto de como que eu vou fazer a construção de uma esteira de produtização de modelos de machine learning você sempre bate nesse ponto de como que eu vou fazer o deploy do modelo ah ok desenvolvi me matei para fazer o processo de feature de engineering estou falando do processo manual me matei para fazer o processo de feature de engineering tratamento do meu dataset construção do modelo verificar como o modelo chegou no fitting correto aí agora consegui treinar chegar no resultado bom e agora como eu faço o deploy então é justamente pensando nisso que a H2O foi desenvolver sentindo as dores de quem utiliza a plataforma e do cientista de dados desenvolveu esse modelo esse formato de objeto justamente para ajudar nessa facilidade ajudar nessa que muitas vezes acaba sendo a dor de quando você quer desenvolver uma esteira de produtização de modelos de aprendizado de máquina e realmente ajuda muito perfeito a gente tem tempo para mais uma pergunta o Almir está perguntando quais os recursos especiais referentes a feature engineering do driverless AI que não existem na versão open source então é que listar aqui são vários tá porque o que acontece é o que acontece um dos principais uma das principais features é processo de feature engineering que a gente tem hoje inclusive e assim está em desenvolvimento contínuo é a questão do processamento e reconhecimento de imagens tá então a gente tem e temos transformadores específicos para a versão do driverless AI que foram desenvolvidos com esse intuito que tem só no driverless AI e não tem acaba não tendo na nossa versão open source justamente porque são visões diferentes não é porque o driverless AI é melhor que o H2O open source e vice-versa é porque o que acontece os conceitos aqui são diferentes quando eu falo de driverless AI eu estou falando de uma plataforma onde eu quero efetivamente fazer a democratização então por isso eu visualizo eu acabo desenvolvendo maiores esforços nesses recursos de transformadores scores e todas essas coisas para permitir que desde o analista de negócio até o cientista de dados mais avançado consiga utilizar a ferramenta em contrapartida no H2O3 o que acontece você acaba tendo a liberdade de você desenvolver esses transformadores desenvolver esses scorers com algum suporte ali limitado no que tange a modelos e ferramentas justamente por quê? porque eu assumo que a pessoa que está usando o H2O3 ela já tem um conhecimento maior de programação ela acaba sendo um cientista de dados em um nível mais avançado e ela vai usar o nosso framework que muitas vezes para ajudar no ajuste fino e de parâmetros que você vai ter dentro desse modelo que você quer criar com a plataforma exatamente o gostoso passa rápido o tempo né gente? é verdade eu percebi que já tinha passado uma hora é a hora que eu tô já foi né? eu acho que é porque a gente fala muito na hora foi bom que vocês me deram a deixa foi bom que vocês me deram a deixa o nosso tempo está acabando eu gostaria de agradecer esse super bate-papo incrível obrigada Alan obrigada Navarro obrigada a todo mundo que está assistindo a gente eu espero que vocês tenham gostado vocês vão receber um e-mail com a gravação com os slides e fiquem ligados que em breve a gente vai anunciar nossas próximas meetups vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais eu posso colocar o link aqui para vocês entrar no nosso no nosso site e aí eu vou deixar aí dois minutinhos para o Alan e para o Navarro encerrarem caso eles queiram complementar com alguma alguma informação a mais tá muito obrigado aí a toda audiência a todos que nos suportaram até aqui agradeço de coração mais uma vez muito obrigado aí Navarro por essa parceria e por essa companhia foi assim um papo super agradável e descontraído que eu acredito que só fortalece cada vez mais essa parceria e BMH2O mais uma vez muito obrigado eu agradeço a Bruna pela organização Alan pela parceria aqui e a todos os ouvintes e queria deixar como último recadinho para vocês viram que existem clientes bem perto de nós clientes extremamente satisfeitos com a solução nos procurem teremos o máximo prazer em ajudá-los a também explorar o machine learning de uma forma bem fácil e simples obrigada vou colocar um e-mail aqui no só um minuto prontinho é isso gente obrigada e até breve até breve tchau tchau